Boa noite, galera. Meu nome é Natália, sou professora de Geografia e a gente vai corrigir a questão 18 da prova branca. Bom, galera, o primeiro passo nessa questão era a gente fazer a análise do mapinha que tá aí. E esse mapinha, ele vai trazer esse processo de desanalização das águas. E aí a gente consegue observar uma concentração maior dessas usinas de desanalização na região aí do norte da África, na Europa e parte do Oriente Médio. Então a gente consegue, com esses elementos, identificar alguns aspectos como, por exemplo, essa probabilidade maior de falta de água nessas regiões. Então vamos ver o que a questão tá trazendo. Conforme a análise do documento cartográfico, a área de concentração das usinas de desanalização é explicado pelo... Ah, pioneirismo tecnológico. Bom, quando a gente observa, há uma grande quantidade de países e nem todos esses países que estão aí com a representação dessas usinas conseguem ter esse grau, esse pioneirismo tecnológico. Condição hidropedológica também é muito variada, também não tem como a gente acertar por esse mapa que seria esse processo. Agora a C, ela já deixa o nosso coraçãozinho feliz. Escassez de água potável. A gente tá falando de uma região que tem um grau de escassez hídrica maior. Então essa C, ela realmente corresponde ao que a gente tá procurando. Mas vamos olhar as outras. Efeito das mudanças climáticas. Também não dá pra gente falar que seria esse o processo. Afinal de contas, a gente tá falando de desanalização no mar. Então esse processo de mudança climática não vai ter essa alteração. E nem essa busca da sustentabilidade ambiental também. Porque afinal de contas aí no caso que tá pegando mais essa falta de água do que esse pioneirismo pra sustentabilidade. Que poderia ser um caso específico, por exemplo, dos Estados Unidos ou do Japão, que seriam casos mais específicos. Então a alternativa, ela é a alternativa C, escassez de água potável. Música Música